Lies of Pi, o Souls do Pinocchio, como muitos se referem, eu sempre coloco esse subtítulo, inclusive, recebeu algumas informações por parte do diretor do game, da empresa do jogo, e para alguns talvez isso não seja uma notícia tão boa assim. A gente vai conversar um pouco sobre isso, e vamos falar sobre Lies of Pi, claro. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de participar para concorrer a um Playstation 5, e também a um Switch Lite, são dois prêmios bem bacanas desta vez, então acessem o link na descrição, beleza, para você participar, e vamos para o vídeo. Então, né, alguns podem ficar meio chateados ali com Lies of Pi, com a declaração dos desenvolvedores, mas a princípio, pelo que eu vi da forma que eles falaram, não me parece algo muito absurdo não, tá? O que acontece? O Asmon Gold, que é um cara bem conhecido, né, em internet, né, ele tem um canal muito grande, na Roxinha também tem um canal muito grande, ele entrevistou ao vivo os desenvolvedores lá do Lies of Pi, fez algumas perguntas sobre o game, né, e várias coisas foram faladas sobre o game, tá? Vamos falar um pouquinho mais pra frente, mas vamos falar do principal aqui, ele comentou, né, foi uma pergunta que caiu nesse assunto, e a outra ele perguntou especificamente sobre isso, sobre a dificuldade, né, por ser um Soulslike e tal, né, como que era essa dificuldade do jogo. Então, eles falaram que o jogo, depois de coletar vários feedbacks dos jogadores da demo, eles decidiram, assim, diminuir a dificuldade do jogo, pra poder tornar um pouco mais receptivo o game. Então, por exemplo, eles até mencionaram que o caminho que você percorre pra aquele chefe do final da demo, ele é um pouquinho longo, né, você tem um checkpoint ali, aquele checkpoint é um pouquinho longo até o chefe. Eles fizeram ajustes, por exemplo, nesse começo, em checkpoints. Então, eles balancearam algumas coisas. Resumidamente, eles quiseram, né, fazer esse approaching aí, abordar o jogo de uma forma a ser um Soulslike mais, é, atrativo, mais convidativo para quem não joga Soulslikes. Então, a gente tem, por um lado, né, um jogo que sim, é Soulslike, mantém essa essência, mantém muito de Bloodborne, por exemplo, mas que também, né, quer ser um jogo convidativo pra galera que tem medo. Tem muita gente que fica com receio de jogar o Soulslike, né, vê que é muito difícil, muita gente pegou a demo e muita gente viu que o jogo é difícil. E, cara, a demo não é, tipo, a gente que já joga Soulslike, não é um negócio, ah, meu Deus, que negócio impossível. Mas quem assistiu a live aqui, que tá salvo aqui no canal, viu que eu morri várias vezes ali na demo, no chefe final, cara, eu faleci pra caramba no chefe final da demo ali, né. Isso porque eu sou bem acostumado com o Soulslike, tudo bem que eu não sou o melhor jogador do mundo, eu faleço demais em Soulslike. Mas, cara, querendo ou não, é um estilo de jogo que eu tô bem acostumado. E ainda assim, eu faleci bastante. Então, sim, a dificuldade do jogo, vendo a demonstração ali pra mim, era uma dificuldade padrão Souls. Jogo bem desafiador, bem difícil. E, aparentemente, o feedback, né, teve bastante pessoas falando sobre isso, né, sobre essa dificuldade. E pessoas que poderiam até abandonar o jogo no começo, por causa, né, de o jogo ter uma dificuldade bem elevada. Foi algo que aconteceu bastante com o Long, né. Então, de acordo com os desenvolvedores, eles decidiram diminuir e ajustar essa dificuldade, tá. Mas que o jogo ainda não é um jogo difícil. Eles tentaram fazer isso pra deixar o jogo mais divertido. Mas, ainda assim, ter desafios, ter momentos desafiadores para os jogadores. Então, provavelmente, o que a gente vai encontrar no Lies of P é algo semelhante ao The Ring. Talvez um pouco mais fácil que o The Ring, não sei, tá. Mas, assim, bem mais convidativo pros jogadores, né. Então, pra galera que quer um negócio extremamente difícil e tal, talvez não vai encontrar isso no Lies of P. E isso pode decepcionar alguns jogadores, tá. Mas, pelo que dá a entender, é que o jogo ainda sim mantém seu nível de desafio. Mas, parece que vai ser uma progressão maior, né. Ele não vai começar já extremamente difícil ali, como é a Dempo. A Dempo era uma, duas horinhas iniciais de jogo ali. E, sim, se for um cara que nunca jogou Souls Like, ele teria uma grande dificuldade naquela demonstração. E, né, propor os desafios, ajustou basicamente as dificuldades. Então, sim, teve coisa que ficou mais fácil. Mas, parece que ainda assim o jogo mantém o seu desafio, né, da sua maneira. Mas, que ele é, sim, um Souls ali mais fácil. Um Souls Like mais fácil do que muito padrão que a gente tem desse estilo de jogo Souls, tá. E, na minha opinião, isso daí depende. É da visão do autor, né. Se o cara quer deixar um Souls mais fácil, beleza. Ele acha que isso vai ser bom pro jogo dele. Beleza, né. Assim, é mais fácil, mas não é um jogo com aquele modo easy que você passa sem, sei lá, sem fazer nada, simplesmente. Não, é um jogo que ainda quer propor desafios, né. Esta é a essência de muitos Souls Like. Mas, que ele não quer ser tão hardcore. Ele quer propor um desafio mais ameno. Mas, ainda propõe um certo desafio. Tanto que, né, não há um seletor de dificuldade. Ainda assim, é uma mesma dificuldade pra todo mundo, mas com esses ajustes feitos. Então, não há problema, é o que eu falo. Se o autor acha que isso vai ser interessante pro jogo dele, beleza. O grande problema é quando a galera quer, pô, beleza. Quer adicionar modo easy num Souls ali e que a FunSoft planejou daquela forma. Aí não cabe, né. Se a FunSoft lá no futuro chegar e falar, ah, vamos fazer um jogo com modo easy e tal. Mas o jogo foi planejado desse jeito pra funcionar ao redor disso. Aí, beleza, né. Pra mim, acho que é respeitar a visão do autor. E aqui foi a ideia deles, né. Tornar algo mais atrativo. O que pode ser até bacana pro estúdio ali, né. Pro Last of P. Pode ser algo aí até benéfico pra eles em questão. Poder ser um estúdio pequeno e tal. E isso acabar atraindo mais jogadores até do que eles imaginam, né. Então, seria algo bacana aí. E ele quer que a galera possa aproveitar tanto a história. Que também vai ter uma forma mais fácil de narrativa também. Que a galera consiga percorrer a história e aproveitar bem. Tanto quanto a gameplay barra a dificuldade da gameplay aí, tá. Mas a gente precisa ver no lançamento como é que vai ser. E, né, se essa dificuldade mudou muito. Aí, só jogando pra gente saber realmente o quanto diminuiu, o quanto aumentou. E o ritmo que ela se mantém, né. Mas, eles falaram sobre isso. Falaram um pouquinho também sobre algumas coisas, as visões do jogo e tal. E como eles queriam dar liberdade pro jogador, né. Você poder ter várias builds. Essa customização de armas, né. De você poder pegar a base e colocar na lâmina. Pegar a base de uma arma X. Colocar a lâmina de uma arma Y. Né. O quanto isso dá um fator de liberdade pro jogador. Se você quiser ir só com aquele tipo de arma do começo ao fim. Fazendo upgrade. Você também tem essa liberdade. Você pode trocar as armas no meio do caminho. Se assim você achar melhor. É um jogo que dava diversos caminhos. Formas de você prosseguir. Eles queriam dar esse sentimento pro jogador. Um sentimento de liberdade. Até um certo fator replay. Pelo fato de você ter muitas customizações de armas ali. Opções de build que você pode fazer. O que é muito bacana. Mas o desenvolvedor frisou muito na entrevista. Ele falou vários momentos que... Cara, o jogo vai ser divertido. O jogo é divertido. E a gente tá trabalhando pra fazer isso. Coletamos muito feedback da demo. Que foi algo muito bom pra eles. E isso daqui fez a gente... Tornar o jogo mais divertido. A gente ajustou. Tipo, a gente pegou um tempão ali. Que a gente tinha na nossa semana. Pra poder puxar isso daí, né. E fazer esse feedback acontecer dos jogadores. E deixar o jogo mais divertido. Aí. Então basicamente é isso, tá. Se você tá esperando um jogo muito desafiador. No Lies of P. Provavelmente esse não vai ser o Souls-like. Que você vai encontrar esta dificuldade. Mas eu vejo um Souls-like com uma dificuldade bem ajustada ali. Uma dificuldade bem de boa. Tanto pro jogador Souls-like. Eu acho que ainda vai ter momentos de dificuldade. Tanto pros novos jogadores. Que vão conseguir respirar um pouco mais. Então me parece algo positivo. Do ponto de vista. E é o que eles acharam que seria melhor pro jogo. Então tá de boa. Lies of P. Lança aí. Dia 19 de setembro. Tá. Já tá bem pertinho, né. Meus amigos. E a gente, óbvio. Vamos cobrir aqui no canal. Esta maravilha, né. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fico por aqui. Um grande beijo. Um grande abraço. Um beijo no popô. Até a próxima. E tchau. Tchau.